A próxima pergunta do Cauê, ele fala assim Doutores Poderiam me dizer como o CFM Está fiscalizando a prescrição dos hormônios? Como sempre se fiscalizou, cara? Na verdade não é o CFM É a Anvisa que fiscaliza A prescrição? Não, não Na verdade é o seguinte A venda é a Anvisa O CFM Ele não age nessa parte O que vai mudar, gente O médico que tiver Digamos que alguma conduta Que for considerada inapropriada, etc Aí o CFM vai julgar Pode trazer as sanções Aquela ação específica naquele caso Que aí pode interferir Até na prescrição dali em diante Acho que ele quis dizer o seguinte Porque ultimamente Recentemente o CFM fez uma determinação Que o uso de esteróide anabolizante Para finalidade estética Estaria proibido Mas isso sempre esteve proibido Isso nunca mudou Sempre foi proibido Para performance também Ah, então tipo assim Isso nunca mudou O que acontece é o seguinte Não é que está proibido Eu te prescrever um esteróide anabolizante Não é isso Eu sou médico Eu posso te prescrever Desde que você tenha uma indicação Para isso Entende? Não seja fim estético Para fim estético Ah, mas Arthur O que que determina? Isso sempre foi Isso que eu ia falar Nunca foi diferente Nunca foi Mas o que acontece Eu acho que é postura do... Então, não existe um CD tape Mas olha só Sabe uma coisa interessante Que as pessoas Elas têm que saber Por exemplo Isso é um assunto muito legal Porque assim Chega a ser até meio bizarro Esse tema Porque por exemplo Vamos fazer Trazer dois cenários Dois cenários Hoje é permitido Esteticamente Uma pessoa Que quer fazer Uma transição de gênero Ela mudar Fazer todo o processo A mulher Que se identifica Como homem Ela vai fazer todo o processo Ela vai no consultório Ela vai no médico Ela tem um problema Psicológico Grave E identificado isso Pelo médico Pelo psiquiatra Pelo psicólogo Que traz repercussões Muito ruins Na vida dela E ela quer fazer isso Beleza Tomou essa decisão Ela vai procurar o médico Começar a fazer Todo o tratamento O tratamento dela Vai envolver O uso de hormônio androgênico Hoje é o que é liberado Na farmácia Deposteron Durateston E ela vai começar A fazer o uso Quando essa mulher Começa a fazer o uso Ela vai amplificar Os níveis dela De testosterona Em até 200 vezes Aquilo que ela tem E espera-se Que ela colha Os piores efeitos colaterais Que são possíveis Pelo uso da droga Inclusive ela quer Os efeitos colaterais Ela quer Eu atendo Muitos homens trans E uma coisa Também atendo bastante Esse público é muito legal São super dedicados São super dedicados Eu atendo alguns Até de fora do Brasil E é uma coisa interessante Que a partir do momento Que a pessoa se identifica Com outro gênero Você O legal Bacana É você Tipo assim Cara É um homem Que está Num processo No gênero errado É Sim E aí você vai Readequar A estética Da pessoa E o Não só a estética Voz Tudo É tudo É um homem Que está no gênero errado Exato Exato E uma coisa legal É que Devido a ter sido Por muitos anos Está Genética XX Então genética feminina Mulheres Tem muito mais Sensibilidade androgênica Do que homens Então os homens Cis Nós Temos muito mais Resistência androgênica Do que um homem trans Então o homem trans Ele pode usar doses Menores de testosterona Para ter um efeito Muito Muito Positivo Tanto é Quantas vezes mulheres Com pouca testosterona Ou com pouca testosterona Que fazem De testosterona Às vezes com um pouquinho A mais de testo Bateu 130 de testo Muitas mulheres Começam a ter Um dos colaterais Tipo Bem Bem Graves Principalmente a médio Longo prazo Então Mas é isso que eu estou dizendo Então assim Porque essa pessoa Que é autorizada Pelo Conselho Por todo mundo Ela está autorizada A fazer uso Da medicação Amplificar Os hormônios Cara Em até 100 200 vezes Aquilo que era anterior Colher todos os efeitos Colaterais Possíveis Que ela espera Que tenha E isso é ok Então nessa situação Está ok Para essa situação A droga tem segurança O que é segurança? Segurança não é Ausência de efeito colateral Segurança é A pessoa não vai morrer A pessoa não vai ter um problema sério De saúde A droga Alguns vão morrer Não Beleza Mas a droga É segura Entende Que ela é segura Tem muito mais vantagem Para a saúde Do que desvantagem Então Nesse caso Ela ficou segura A droga ficou segura O que eles alegam Aqui No segundo cenário O cara está magrinho Ele tem O mesmo Desmorfismo Corporal E não aceitação De si mesmo Por Não ter massa muscular Ele talvez Ele não se aceita Na sociedade Hoje É muito difícil Por exemplo O cara vê O Fernando Por exemplo O cara tem lá 50 quilos Ele vê o Fernando Pô, eu queria ser igual ao Fernando Queria ser igual não Mas eu queria ter pelo menos Eu quero ficar muito grande Eu queria que pelo menos A minha coxa fosse do antebraço dele Tá ligado E cara Isso é muito visível E aí ele vai usar O mesmo hormônio A mesma droga De modo que vai aumentar Duas vezes Ou até três vezes Nem três vezes Os níveis que ele já tinha Ele provavelmente Não vai colher Quase nenhum Efeito colateral Ou até não colhe Efeito colateral Nenhum Só que aqui Nesse cenário A droga não é segura Alegam que a droga Não é segura Entendeu? Então é bizarro É bizarro Entendeu? O entendimento É todo isso Existe uma questão Ética Aí tipo assim É porque Existe o valor moral Que é individual E o ético Que é algo assim Que a sociedade Diz pra você O problema É que Muitas vezes Esse é um assunto Que por incrível Parece ser visto De forma Desumana Totalmente Desumana Tipo assim Porque Gente O que que fez Mudou minha vida O uso de hormônios Mudou minha vida Mudou minha vida também Completamente Em autoestima Cara Cara Eu Mano Com 18 anos Eu Eu pesava 58 quilos Tipo assim Depois de uma depressão Eu tenho mato de 83 Então tipo assim Cara Era graveto Mano Não Eu tava Eu tava num aspecto Tão grave assim De depressão Que meus pais Tavam Depois eles falaram isso Eles estavam pensando em me internar Tipo assim Clínica psiquiátrica Grave Pra Pra Me fazer alimentação forçada É E minha autoestima Sempre A vida inteira Muito baixa Cara O que que eu posso dizer Tipo assim Que conforme eu fui fazendo Melhores de alimentação Treino etc E fiz o de ergogênica Até precocemente Depois de dois meses Já Treinando Já tava fazendo os hormônios É Depois de dois anos Eu tava fazendo 95 quilos Bem assim Tipo Hoje eu vejo Eu falo assim Pô Tinha um tal coisa Pra melhorar tal Mas cara Eu tenho muito orgulho Assim Mas pô Sai de 58 pra 95 Não Eu com 20 e 21 anos Cara Eu tava com As pessoas me paravam Pra perguntar se eu era atleta Então tipo assim Cara Minha autoestima Tipo Decolou Então Então Agora Quantas pessoas Às vezes Têm problemas Psiciétricos Graves Ligados A autoestima Quantas pessoas Não chegam assim A tentar Contra a própria vida Né Por É Mas é isso que eu queria Deixar claro Pra quem tá assistindo Beleza Esse cenário Teoricamente liberado Esse cenário Teoricamente proibido É proibido mesmo Calma Então Calma É isso que as pessoas Têm que saber Beleza Eu Eu Teoricamente Sou proibido Desde que Esse Se esse paciente Ele recebe Um acompanhamento psiquiátrico Meu paciente vai Irmão Se chega lá Um menino magrinho Arthur eu quero usar anabolizante Falei assim Beleza cara Você tá mal psiquiatricamente Você tá mal psicologicamente Vai no psicólogo Diagnóstico Vai no psiquiatra Diagnóstico É claro que não é assim né A gente vai conversando com paciente É não 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 Claro Lógico Mas assim É o caminho Não não é o caminho Não não é o caminho Que eu vou dar pra ele Pra que? Pra que a gente consiga chegar No objetivo dele Mano Pra que não Claro cara E assim beleza Esse cenário Se tornou idêntico a esse Eu duvido Alguém falar Que essa conduta Que vai tá errada Não tem como Entendeu? Então na teoria pode Se tiver um encaminhamento De um psiquiatra Falando pro cara Não Também não Não Na verdade Olha só É um conjunto de coisas Gente Não existe Não existe um guideline Que tem que ser seguido Não existe Esse que é o problema Deveria existir Deveria ser muito bem debatido Muito bem elucidado Deveria ter protocolos Pré-estabelecidos No Conselho Federal de Medicina Pra determinar Como deve ser Por que que deve ser E outra coisa É Isso Pra proteger O médico O paciente O médico O paciente Toda sociedade Então por exemplo Ah É Não Não pode Mas por que não? Por causa Que aqui é inseguro E aqui é seguro Vamos discutir De verdade Vamos discutir O que que pode O que não pode Tipo assim Ah Por que que o cigarro Por exemplo Cigarro Malboro Ou Acho que posso falar Marca Por que o cigarro Ele é Ele é proibido Digo Ele é permitido Né E E uma determinada outra droga É Que causa muito menos dano Tipo assim Sei lá LSD É É proibido Sendo que a gente sabe Por diversos estudos Que o LSD Causa muito menos dano Social Psicológico Saúde pública Saúde pública Do que o cigarro Então tipo assim Até onde Né É A nossa sociedade Ainda é hipócrita Pra dizer Né O que que eles estão querendo Controlar Né Eu não sabe Eu acho que é uma sacanagem também Tipo assim Se esse cenário é proibido Esse aqui também Eu acho que é uma sacanagem Também Do O CFM Né Eu acho que é uma sacanagem Tipo o cara falar assim Não Tipo Tudo bem Eu aprovo Essa A dor dessa pessoa Mas a dor dessa Quem que Quem que Pesa isso Eu aprovo a dor Eu aceito a dor Da pessoa que quer mudar de gênero Mas Pô Mas a sua dor aqui de autoestima De você ser depressivo Fudido Pô não Não é E sabe o que é pior E sabe o que é pior E sabe o que é pior ainda Beleza A dor dele vai estar ruim Mas daí a garota Que tá se sentindo Com a autoestima baixa Porque não tem mama Ela pode passar por uma cirurgia plástica Sofrer um procedimento cirúrgico Inclusive pode perder a vida Numa cirurgia plástica E ela só quer o que? Aumentar a mama Ela tem problema de saúde? Não É estético É estético Aqui pode Tá ligado? Pô, eu quero um É Cara, é bizarro Sabe assim É um negócio Ah, mas é que ela não tá usando remédio Como não tá usando remédio? Ela vai passar por uma cirurgia Ela vai receber uma anestesia Sim Ela vai estar entubada Ela pode morrer A outra lá que tá mais Ou gordinha e tal E vai fazer Uma lipospiração É Cara Quantas vezes a gente já não ouviu De lipospiração Perfuração intestinal e tudo mais Não sou contra a cirurgia plástica Eu sou super a favor de cirurgia plástica Nossa, também, cara Muito Tipo assim, eu sou a favor de qualquer coisa Que melhore Que melhore Que melhore Que melhore as pessoas mais felizes Sim, sim Que deixe as pessoas mais seguras Cara, e outra coisa Quando você tá mais seguro, cara Melhora muito além Melhora a tua vida Da sua vida sexual Não, tudo Melhora a sua vida Tá ligado? Você melhora a forma que você Lida com todos os seus comportamentos E as suas relações interpessoais Exato A gente tem relação interpessoal de amigo De trabalho Gente, mas olha só E tem outra coisa também, né Que você avaliar A gente sabe, né Que você tem que saber interpretar muito bem Exames laboratoriais Sim Pra você dizer se algo tá dentro do padrão Fora, dentro do que deveria estar Fora do que deveria estar E também Existem pessoas que precisam de mais do que a referência Que vão ter muitos benefícios Que estão sintomáticas ali Pra libido Pra impeto Fora, transposição Memória Então A gente não pode colocar Tipo assim O ser humano, cara Tudo no mesmo balaio Tudo no mesmo balaio É, não dá Não é o mesmo balaio Se você for ver assim Até a questão étnica É É totalmente diferente Tchau 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 Tchau